Música E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Senha e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG Trazendo sempre as novidades aí, né, lançamentos Dessa vez a tia Playground, a nossa loja favorita, me enviou aqui Boxes do Kengaskan GX, coleção Kengaskan GX, eu não sei se tá focando, não sei se tá focando O que a gente vai conhecer é o que a gente pode falar sobre Kengaskan Kengaskan é o primeiro, é de canto, 150 primeiros Pokémon, já tá aí GX exclusivo dessa box e ele claramente, olha só esse filhotinho aqui, cadê o foco, cadê o foco É o primeiro tag team da história, é o primeiro Pokémon aliado, entendeu? Eles já sabiam desse negócio de dupla, então essa carta aqui, ele é um tag team que dá apenas dois prêmios Tô brincando, brincadeiras à parte, é um GX básico, mas é porque aqui tem dois menininhos e tal É quase tipo na época do Mega Kengaskan ali, né, que realmente viraram dois Pokémon usando duas vezes o ataque Bom, temos aqui a caixa do Kengaskan, Kengaskan GX Antes de abrir esse produto aqui, queria avisar pros senhores que isso já está disponível Tanto na Playground de Salvador, quanto na Playground de São Paulo Então se você quiser comprar esse produto, ele é, na minha opinião, totalmente voltado pra colecionadores, tá? Então, pra você que coleciona aí as cartas promos, pra você que gosta de GX exclusivo Que não vai sair em uma caixa de booster, né, vai ter que ser um GX trocável aí, né, você vai ter que conseguir isso de alguma forma Ou através desse produto, ou trocando, ele vai ter um valor de troca um pouquinho melhor É exclusivo daqui, tá? Tome muito cuidado ao se aproximar de Kengaskan GX Não mexa com o Gengaskan GX, porque este Pokémon pode se mostrar um guardião perigoso Quando seu filhote é ameaçado Misture esse instinto protetor com o poder de um Pokémon GX de natureza meio briguenta E você terá uma combinação vencedora Você... é vencedora mesmo, né? Você obterá duas erções deste Pokémon GX Uma para sua coleção e outra para pendurar na parede Além de seis pacotes de booster de Pokémon Stompos Lustrais Mas é a segunda vez já que eles traduzem que a carta Jumbo é algo para pendurar na parede Mas eu coloquei aqueles postos ali no fundo, não coloquei carta Jumbo não Mas... poderia ter colocado carta Jumbo Vamos abrir aqui para a gente conhecer exatamente o que vem dentro desse produto Não se esqueça que na Playground colocou Tilsan T-U-S-A-M Você ganha 5% de desconto O que vai deixar esse produto se tornar o mais barato do Brasil Através da Playground, nosso patrocinador oficial aí do canal, tá? Você não vai conseguir comprar isso mais barato Vai ser o melhor custo-benefício aí, sempre é Vamos lá Vamos mostrar aqui para os senhores Vem seis boosters, uma carta GX exclusiva Uma carta Jumbo E pronto Agora com a caixa desmembrada Nós temos muitas coisas aqui para mostrar O que faz o Kengaskan GX? Meu Deus! Era uma promo japonesa que não havia sido lançada aqui para nós ainda no ocidente Agora veio aqui através dessa caixa exclusiva É um básico com 180 de vida Fraqueza a lutador O número de promo dela é o 188 A arte aí do Aki Siege Works Esse pessoal aqui fez poucas artes de carta de Pokémon do CG até o momento Uma energia incolor ele dá o soco espiral dividido Para 20 danos o Pokémon está confuso Depois por três energias incolores ele dá o golpe raivoso Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver confuso esse ataque causa mais 80 de dano Não é evolução Por mais que pareça assim Mas não é um Pokémon básico E aí por tripla energia não aceita Então seria muito bom se pudesse usar essa tripla aí para 160 de dano Depois por três energias ele causa 150 de dano com o combo familiar Compre cinco cartas E é isso Compre cinco cartas Não importa quantas cartas tem na mão Você vai comprar cinco e dar 150 de dano Bom, os danos não fecham muita coisa né Durante o nosso formato atual vamos dizer 160 não é um dano tão alto 150 não é um dano tão alto Sem energia incolor dupla Eu acho que é uma carta um pouco mais complicada aí É uma carta bem for fun mesmo É uma carta bem tipo Você vai conseguir ela exclusivamente com esse produto Então eu acho que é full voltada Absolutamente voltada Ou se você é um fã de Kengaskan Ou voltada aí para colecionadores mesmo tá Se você está procurando cartas competitivas Quer deixar o seu deck Dependendo do seu deck essa carta pode ajudar Incolor ela vale Se o seu nível for casual e você está montando decks Essa carta por ser incolor ela vai caber em qualquer deck né Então não importa se o seu deck é de fogo Se o seu deck é elétrico Se o seu deck é de grama Você vai conseguir colocar essa carta independente Então por esse fator neutro É uma carta interessante aí para jogadores casuais também Mas apenas isso Aqui está o código para você ganhar a box do Kengaskan GX aí No Pokémon que seja online tá Só vai valer para o primeiro aí que pegar esse código O oferecimento aí da Playground E aqui temos a carta Jumbo Não é mesmo? Cadê o foco na carta Jumbo? A carta Jumbo é literalmente idêntica Porém Maior E é isso né Na moda do Dynamax aí né Tá aí tipo Kengaskan GX Aí você usa o Dynamax Por 3 turnos você baixa essa daqui E faz um fuso E contra o seu oponente aí Pode fazer isso Sam? Cara o mundo é seu Faz o que você quiser cara Acredite sabe Lua de cristal que te faz sonhar meu amigo Ó Vai e faz seu nome Fica à vontade Bom Isso daqui é o que vai ficar O meu produto junto com o seu produto É idêntico essa parte aqui E vai vir 6 boosters São eles 1 de união de aliados Vamos ajustar aqui 1 de união de aliados 2 de trovões perdidos 2 de união de aliados 2 de trovões perdidos Corrigindo E 2 de sombras ardentes Que é a coleção Menos interessante aqui Que a gente quer abrir Então basicamente é isso O meu produto vai ser igual ao seu Com diferença do que vai vir nos boosters Então vamos agora pra parte que vai randomizar O meu aqui pro seu Você gosta de unboxing? Você gosta de ver produtos sendo abertos? Principalmente cartas de Pokémon do CG? Então se ligue na playlist que tem aqui nesse canal Tá de unboxing Tem unboxing pra caramba Centenas de vídeos pra você Então fica aí Assista aí Os unboxings E não esquece de deixar o seu likezinho Pra que próximos vídeos de unboxing Cheguem até você Ou mais vídeos também Sobre Pokémon TCG No geral Aqui a gente faz gameplay Toda semana Tem normalmente unboxing Sempre que um produto lança E sempre que tem um assunto relacionado A Pokémon TCG Novidades Spoilers e tudo mais A gente faz o Drops TCG E sempre tem conteúdo voltado pra você Sendo iniciante Ou avançado Então Fique à vontade Se inscreva no canal Não esquece de deixar o seu like Porque o YouTube assim Vai te direcionar pra mais vídeos Beleza? Então vamos lá Routes Cadê o foco no Routes? Routes aí E seu buquê de flor Temos um Vulpix Jalola aqui Um Sneasel Um Bastão do Desejo Carta Muito boa né Principalmente pro Baby Blaseth Mas infelizmente está indo embora E aqui temos o Crabom Enable Que jogou uma bolinha aí Dentro do pré-release Vamos assim dizer Era uma carta interessante Temos aqui um código Para os senhores Galera Se você conseguiu pegar um código Desse vídeo Deixa aí nos comentários Vamos lá Esses aqui como são poucos códigos Galera Eu vou fazer aqui no vídeo mesmo Entendeu? Não vai ter nenhuma promoção não Winpod Meow Cragang Ribbon B É a que pega as energias Básicas Temos o Chris E um Gusma Reverse Olo Uau Carta top de se tirar Talvez há uns 4 meses atrás Mas Da hora um Gusma aí Reverse Olo Uts A carta joga muito né cara Ainda joga muito Só não vai jogar mais Depois de 15 de agosto Que é quando as coleções Só aí lua um E as demais aí Rotacionam Mas até lá Tá batendo o seu bolão aí Trovões perdidos Vamos lá Começamos aqui com Opa Veio uma ultra rara Vamos lá Slugma Poplio Litwick Mistura de ervas E E E Magcargo GX Eu acho que essas duas cartas Tem um certo Potencial aí No pós-rotação Viu galera Elas são Levemente interessantes Calma aí Tirei do autofoco São levemente interessantes A mistura de ervas Tem poucas curas De condição especial Próximo formato O Magcargo GX É uma forma de acelerar A energia também Que é algo Que não é tão comum Assim no próximo formato Tem várias cartas Opções Mas Magcarga é uma delas Não é algo a ser ignorado Temos aqui um Shinshou Com onda de trovão E bola de raios Um Ropip multiplicar Pickpack Mandar embora E bicada Hitman top Olha aí a finalização Do combo aí Olha o combo aí Pra quem acredita Em deck de combo Pingente de fada De luta E um Biartic Como Hara e Reverse Olo aqui Mais um código aí Para os senhores Vamos lá Agora União de aliados Aqui a gente já pode abrir Tag Team Será que a gente consegue Abrir algum Tag Team Por aqui Ferrocid Cosmog Geodude de Alola Heliolisk Jasmine E Nine Teus de Alola Lembrando que Essa Nine Teus Vai ser rotacionada A versão de água Mas essa de fada Continua o formato Então ela é uma Wall Uma parede Que não recebe dano De Pokémon GX Nem X Se seus amigos Tem muito Pokémon GX e X Essa daqui É uma carta Que vai segurar Ela toma zero De dano Desses Pokémon É algo interessante A ser considerado Vamos lá Tenho aqui O senhor Panchan Helioptile Execute Spiritomb Olha só Procure por Quatro Pokémon No baralho Descartes Beleza Precisa descartar Pokémon Opção Valia Bedril E energia De Grama É isso daí Mais um código Para os senhores E bom pessoal É isso Na minha box Eu consegui tirar Um GX Foi meio que Prazeroso Foi bom E as cartas Agora com essa Visão mais Do pós-votação Tudo que eu pego Parece que tem Um certo valor Assim sabe Então Eu meio que Dou valor Sabe Eu acho top Eu acho da hora Então É isso senhoras e senhores Está aqui o GX Minha box Veio boa Na minha opinião Veio bem simpática Se você é um colecionador É uma carta interessante Não vai ser muito fácil Você encontrar ela Para trocas Eu acho que você vai acabar Tendo que comprar Essa box mesmo Então se for para comprar Aproveite Não é um produto Que tende a ter Uma tiragem muito longa Devem ter produzido pouco Já porque Não é um produto Tipo Que vai sair Para ambos os Lados Competição E coleção Então vai ficar Só para o lado Da coleção Então normalmente Eles acabam fazendo Uma tiragem Um pouco menor Desse tipo de produto Então aproveite E não esquece Com o Tio Sam Você compra com 5% De desconto na Playground Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Não esquece De deixar o like Nesse vídeo Curta muito mais Unboxings aqui no canal E fiquem com Deus Aquele abraço Por um fijo Dos buradas Para encerrar Tamo junto Valeu demais Hein Woo Tchau Tchau Amém.